A polícia teve acesso às imagens do circuito de segurança que mostra uma mulher descendo do carro com o bebê enrolado numa manta. Em seguida, volta, sem nada nas mãos. Na delegacia, ela confirmou ser a mãe do recém-nascido, de apenas seis dias, encontrado morto e carbonizado num lote baldio. Segundo o relato dela, ela não queria de maneira alguma essa gravidez, ela deu ciência ao namorado de que estaria grávida e concordou em fazer um aborto. Ambos, na verdade, ela tentou esse aborto, não obteve êxito, ela disse para o namorado que teria abortado. Segundo ela, ele não sabia da continuidade da gravidez e, pelo fato de ter sido criada numa educação muito rígida por parte dos pais, ela decidiu ocultar essa situação. O registro aconteceu na última segunda-feira, mas só hoje o corpo foi encontrado. Depois que um cachorro foi até o lote, carregou os restos mortais e deixou próximo a esta caçamba de lixo. A mãe da menina que estava fazendo faxina lá em casa, chegou e falou que tinha visto uma criança na boca de um cachorrinho, que é carbonizada. Então a gente saiu desesperado para ver e estava aqui a uns 30 metros de casa, o corpinho dela lá no chão todo queimadinho. Quando os vizinhos perceberam que era o corpo de um recém-nascido, ligaram para a polícia militar. O local foi isolado, o corpo removido para o IML e a perícia foi realizada. O bebê ainda estava com a pulseirinha da maternidade e isso pode ter ajudado a polícia a localizar a mãe. Em poucas horas, a suspeita foi localizada e presa num trabalho conjunto entre polícias civil e militar. A mulher de 24 anos prestou o depoimento e confessou que não queria a criança. Ela teve esse bebê com nove meses de gestação, aproximadamente 39 semanas, engordou 5 quilos durante a gravidez e o feto, o bebê na verdade nasceu com aproximadamente 3 quilos. Essa técnica de enfermagem viu o carro parado próximo ao lote, mas não imaginava o que estava acontecendo. Meu filho estava chegando do serviço, ele disse que viu fogo, ele pensou até em bater a pá que ele trabalha na construção, ele pensou em bater a pá ali no fogo, só que ele não bateu. E assim, a gente nem viu movimentos nem nada. Eu só vi esse carro com essa criança do lado de fora, mas eu não vi a mulher. A mulher foi presa em flagrante e ficará à disposição da justiça. De acordo com as circunstâncias, a gente pode indiciá-la por infanticídio, homicídio ou mesmo abandono de recém-nascido agravado pelo resultado de morte.